O Severo Blanco, a Gilda Toledo Blanco, o Hermínio Souza Teres. Não sei porquê, mas algo me diz que o capo da organização está entre esses caras. Capo? O que é capo, Plínio? Capo. Capo é cabeça, Diná. Chefe. O chefe da organização está entre esses caras. Gilda, Severo e Hermínio. Não sei porquê também, mas algo me diz que o Sidney está envolvido nisso. O Sidney? Ah, mas o Sidney é tão bonzinho. Se der uma boa batida naquele bar do Clube de Ouro Verde, certamente a gente vai encontrar papelote lá. Papelote? Papelote de enrolar o cabelo? De pó, Diná. Pó. Certamente a gente vai encontrar muito pó lá. Ah, meu amor, mas pó tem em toda parte. Tem chovido pouco ultimamente. Olha, essa casa, por mais que eu limpe, está sempre cheia de pó. Ah, Diná. Diná. Reza uma ave maria, Diná. Reza uma ave maria? Mas pra quê? Se eu colocar a mão no capo dessa organização, o Jaime vai ficar com cara de bunda. Prêmio. Prêmio. Fala nádicas. Mas elegante. Ah, não sei. Não há nenhuma pista. Não há nenhuma pista. Não há ninguém. Ninguém sabe quem colocou o Juca Pirama no ar na televisão. Nenhuma pista. Não há nenhuma pista do estúdio do fotógrafo. Não há nenhuma pista de onde é que o Juca está falando pelo telefone. Mentira coisa, você acha que o Juca Pirama está vivo mesmo? Claro que está vivo, Diná. Claro que está vivo. Impressões digitais são uma prova científica. O Juca está mais vivo do que eu. Ah, isso com certeza. O quê? Ah, meu amor, me desculpa. Eu quis dizer que... Eu sei muito bem o que você quis dizer. Eu sei muito bem. A Gilda, a Gilda, o Severo e o Hermínio. Olá, dona Lida. Conseguiu localizar o Severo? Ele já está aí. Ótimo. Com o doutor Hermínio, dona Gilda. Oi, o que aconteceu? Que bom que você chegou logo, Gilda. O que houve, Severo? Severo? Sente-se nessa cadeira. Ela é sua. Senta. O que é que você está esperando? Severo, agora... Essa fábrica é sua. Ué, mas é... É claro que é. É dele e minha. 50% para cada um. Agora nós vamos fazer um acordo, não é, Severo? Não. Não. Não há acordo nenhum a ser feito. Mas por que não vai haver acordo? Nós temos 50% cada um? Não. Porque eu tenho aqui nesse envelope... 10 ações desta fábrica. Você tem 10 ações dessa fábrica? Como é que você arranjou isso? O seu pai me deu de presente. O meu pai deu de presente a você essas ações? Deu. Deu sim. Quando ele inaugurou essa fábrica, ele quis me fazer um presente simbólico, como ele mesmo disse. E me deu então essas 10 açõezinhas, que não valem quase nada, mas que agora elas vão ser transferidas para a Bárbara. Isso quer dizer que eu e a Bárbara temos a maioria das ações da fábrica? Exatamente isso, meu querido Severo. Você e Bárbara agora têm a maioria das ações. Mas eu tenho 50%? Não, não. Não tem. Não tem. Se você fizer as contas direitinho, você vai ver que você não tem. Você tem quase 50%, mas não tem 50%. Porque essas 10 açõezinhas aí que têm um valor simbólico, garantem a maioria das ações para a Bárbara e Severo. Não acredito. Eu não acredito, eu não acredito nisso. Não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser verdade, não. Pode sim, pode sim. Se você fizer as contas direito, você vai verificar que o Severo tem 50,3% e você 49,7%. Eu vou impugnar. Eu vou impugnar isso na justiça. Eu vou impugnar. Eu tenho 50%? Não há nada que você possa fazer. Essas ações são legais. Um presentinho do seu papai, não é? Um presentinho simbólico, é verdade. Mas que vai tirar a fábrica de suas mãos, Gilta.